Olá amigos do Claramente, é bom estar aqui com vocês e mais um Claramente. Eu lembro a você que já sabe, ou agora você passa a saber, se não sabia antes, eu estou aqui apresentando Claramente dentro do programa Vida e Saúde, então nas segundas, quartas e sextas. Ou seja, o programa Vida e Saúde vai ao ar de segunda até sexta, mas eu trago claramente para você três vezes na semana, segunda, quartas e sextas. Não sei se você ainda tem alguma pendência emocional, algum ressentimento, alguma mágoa contra seu pai, sua mãe ou os dois. Muitas pessoas podem guardar rancor contra o pai e a mãe, contra um deles ou contra ambos por longos anos. Libertar-se disso trará um grande alívio para suas dores emocionais, seja se eles estão ainda vivos ou se já morreram. Libertar-se de mágoas, de ressentimentos, de ódio, produz alívio mental, paz interior, que favorece a sua saúde física também. Vamos pensar sobre esse assunto agora. Veja que lindo texto que diz assim, A esfera de atividade de mãe pode ser humilde, mas sua influência unida à do pai é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Isso está escrito pela autora Ellen White no livro Lara Adventista, página 240. Parece que o tipo de amor que mais se aproxima do amor divino é o de mãe. Minha mãe morreu em 2011, ainda sinto saudade dela, faz muita falta. A gente aprende a lidar com a perda de um ente querido para a morte. Mas a falta fica, a saudade volta, vai e volta, não é mesmo? Que coisa estranha é a morte, não é? Ela leva a pessoa que amamos e da noite para o dia ela não está mais ali perto de nós. Ela é tirada da nossa vida, fica o vazio, a falta, a dor, a tristeza, a saudade. A morte é o pior inimigo do ser humano e a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. A morte será vencida pela vida. Aproveite a presença de seu pai, de sua mãe, se eles ainda vivem. Seja carinhoso com eles. Os ajude nas aflições e fardos deles, ao invés de colocar mais peso sobre seus pais. Se você tem sido um filho, uma filha que tem dado dor de cabeça para os seus pais, por favor, pare com isso. Pare com a sua imaturidade, pare com a sua rebeldia, pare com essa má vontade de procurar entendê-los. Perdoe os erros que eles tenham cometido. Eles podem morrer primeiro que você e ficará saudade, mas você terá consciência tranquila de que fez o melhor por quem trouxe você à vida. Em algum momento da vida, precisamos perdoar nossos pais pelos erros deles em nossa educação. Como você quer ser perdoado, perdoada pelos seus erros, se você não perdoa os erros de outras pessoas, não é mesmo? Mesmo que você tenha sofrido com sua mãe ou pai por problemas emocionais deles que te afetaram, cabe o perdão. O perdão não é para quem merece, mas para quem precisa. Perdoe primeiro no seu coração. Se é difícil para você ter o sentimento de querer perdoar, comece então pensando em perdoar. Comece a pensar no assunto do perdão para seus pais. Mesmo que você não sinta amor por seu pai ou por sua mãe, por qualquer razão, talvez por ter sido violentada por ele, ou talvez por ter sido abandonado por ela, é possível perdoá-los. E perdoar é um ato de amor, mesmo na ausência do sentimento de amor ou de amar. Aliás, o quinto mandamento da lei de Deus, ou o decálogo, os dez mandamentos, diz para honrarmos nosso pai e nossa mãe. Se não der para amar, pelo menos você pode honrar, respeitar. Não guarde mágoas contra eles. Sua mãe e seu pai fizeram no passado o que podiam ou fazem no presente, o que podem, o que sabem, o que os recursos emocionais deles permitiam no passado e permitem hoje. Pense nisso. Procure entender isso. Sim, você pode sentir a falta do lado amoroso do pai ou da mãe. Em alguns casos, pode ser uma falta de difícil, difícil lidar com essa falta. Geralmente, buscamos compensar essa falta com coisas na vida, com muito trabalho, relacionamentos afetivos, apego excessivo a uma pessoa, entre outros meios. Mas a falta nunca será preenchida plenamente. Temos que lidar com ela e aceitá-la. Aceitar a falta de afeto, de atenção, de proteção que os pais deveriam ter dado não é o mesmo que concordar com o que eles fizeram. Não é isso que eu estou dizendo. Aceitar é olhar a realidade desagradável e constatar que ela é a realidade, mas que você sobreviveu. Alguns sofrem não só pela falta e a saudade do pai ou da mãe que morreu, mas também pela falta de carinho e paciência de um deles ou de ambos que não existiu. É uma dor dupla porque existe a dor pela morte e a dor pela não existência de cuidados afetivos que eles não conseguiram dar para os filhos. E pode doer bastante, especialmente em datas especiais, como o dia dos pais, o dia das mães, a data de aniversário deles, ou no Natal e em outros momentos que marcaram quanto ao seu relacionamento com seus pais. Ajudará a perdoar seu pai, a sua mãe, se e quando você olhar a maneira como eles lidaram ou lidam com você e pensar em como foi a infância deles, com os pais deles, os seus avós. Será que eles sofreram lá atrás com a mãe ou com o pai deles? Será que seus pais sofreram com um padrasto ou uma madrasta? Será que o pai ou a mãe morreu quando eles eram crianças? Seu pai terá sofrido, ou sua mãe, pela separação dos pais deles? Será que foi fácil a infância deles? Ao perdoar seu pai e sua mãe, você vai se libertar. Tenha um olhar compassivo para com eles. Eles são seres humanos com lutas, defeitos de caráter, conflitos, angústias e tristezas talvez difíceis de enfrentarem e conviver. A compaixão nos auxilia a ver uma outra pessoa sob uma ótica diferente. Sendo compassivos, podemos ver o lado dolorido do outro e ao invés de rejeitar a pessoa, atacá-la e depreciá-la. Exercendo compaixão, podemos nos aproximar dela em nossa mente e, se possível, presencialmente com uma nova atitude, com desejo de ajudá-la. Sim, alguns pais, eu concordo, algumas mães foram cruéis para com seus filhos. Alguns abandonaram seus filhos, tanto física quanto emocionalmente, por causa de, sei lá, de um romance idealizado ou por outra razão. Outros eram tão imaturos, outros pais eram tão imaturos que não tinham condições emocionais de serem pai e mãe, como tantos jovens hoje em dia que têm filhos muito cedo, precocemente, e não têm condições emocionais de criar esses bebês, precisando eles mesmos, de uma mãe mesmo, para eles na vida adulta. Mas, ainda assim, cabe o perdão. O perdão é algo grandioso, libertador. Talvez o perdão seja a única atitude que pode causar a interrupção das atitudes agressivas e neuróticas através das gerações. Nós somos perdoados pelo Deus Criador bondoso. Então, podemos aprender a perdoar também. Pelo menos, parte da sua aflição ou angústia pode desaparecer quando você perdoar quem lhe feriu e talvez continue ferindo, seja seu pai, sua mãe ou outra pessoa. Lembra de Jó, aquele homem que sofreu muito na vida e que está lá a história dele na Bíblia? Eu queria terminar o claramente de hoje com um texto lindíssimo que diz assim, O Senhor tirou a aflição de Jó quando ele orava não só por si mesmo, mas por aqueles que se opuseram a ele. Quando fervorosamente desejou que as pessoas que haviam pecado contra ele pudessem ser ajudadas, ele mesmo recebeu ajuda. Oremos não só por nós mesmos, mas também por aqueles que nos têm feito dano e continuam nos prejudicando. Lindo o texto dessa autora Ellen White, né? Então é isso, queridos. Eu espero você aqui no próximo Claramente. E pense bem, o Senhor Jesus te dá a graça para você perdoar seus pais. Perdoe seus pais. Até breve, se Deus quiser. Obrigada, doutor César. Que interessante esse assunto, que necessário. Eu espero que você tenha aproveitado. Mas se você quiser rever ou compartilhar esse conteúdo do Claramente, é só acessar a nossa playlist lá no YouTube. O endereço é youtube.com.br Aproveita, viu? Olha, agora você que acompanha a Novo Tempo, conhece os nossos cantores. Você já ouviu falar aí em plataformas digitais? Você gosta dessas nossas músicas e gostaria de ter acesso a elas a hora que for melhor para você? Então eu quero convidar você para acessar as plataformas digitais, baixar aí no seu celular, Deezer, Spotify e tem outras também. Agora é o seguinte, você pode ouvir o seu cantor preferido ou aquela sua música que toca o coração, que faz você seguir em frente com mais vigor, com mais esperança no coração. Então é simples, você vai acessar essa plataforma digital, baixar aí no seu celular e vai pesquisar ou pelo nome do cantor ou então pelo nome da música favorita que você tem aqui da gravadora Novo Tempo e vai ter acesso então aonde e quando quiser a esse conteúdo. Agora é o seguinte, enquanto você lava a louça, você pode ouvir música que vai animar o seu espírito, enquanto você dirige, enquanto você cozinha, antes de dormir. É simples e é muito importante, inclusive, para nós mantermos a calma diante de tantas dificuldades. Agora você também pode ter acesso à playlist que a gravadora Novo Tempo atualiza sempre. É fácil, você vai digitar ali, adore com... vamos ver onde é que está? Adore com a Novo Tempo, isso, adore com a Novo Tempo e você vai poder não só ouvir as músicas que você mais gosta, mas também conhecer novas músicas, novos artistas, novos cantores e de repente ampliar o seu repertório. Gostoso, né? Ouvir a música que toca o seu coração quando e onde você quiser ficou mais fácil, graças a essas plataformas digitais. Aproveite, Deus quer falar no seu coração o tempo inteiro. Agora a gente pausa rapidinho, 4 minutinhos e na volta tem batalhoada por aqui para você fazer, quem sabe aí no final de semana que está chegando, essa delícia super gostosa, é colorida, bonita, cheirosa. Daqui a pouquinho eu te ensino, sai daí não! Daqui a pouquinho eu te ensino, sai daí não!